E aí pessoal, tudo beleza? Pessoal, estamos aqui colhendo uma xixi Olha aqui, olha, o tanto que eu já peguei Vou mostrar aqui pra vocês, olha Olha Fazer meio balde, né? Uma xixi aqui, olha, plantei aqui E até mais ainda Pegar uns aqui, olha Tem, olha, tem um menor E outro que no ponto de folheira Vou retirar um e deixar o outro aqui, olha Tem vários aqui, galera, ainda Ó Agora aqui ele já está dando lagarta, pessoal Aqui, olha Essas tragas estão bem seguindo também, olha Ele está aqui, olha Ó, dá pra perceber que esse aqui está bem ralinho, né? Isso aqui é Praga que já deu, olha Ó Nesse casulinho aqui tem uma lagartinha, olha Olha aqui, olha Pode botar no peixe, fica grande demais Aí eu vou botar um veneno aqui Passar uma pulverização nele aqui Pra evitar isso Já peguei essa quantidade aqui, olha Aí agora eu vou fazer uma pulverização aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Por enquanto está só aqui nessa região, ó Mas se passar pra cá, ó Aqui ainda não tem, ó Essa região aqui, ó Dá pra ver que está bem verdinho, ó Mas se ele vier pra cá Vai virar uma infestação de praga Praga é essa lagartinha, né? Que eu estou falando Não é praga que morre a gente Porque aqui a gente chama Praga é muriçoca Mas não é a mesma coisa, galera Vou deixar aqui essa alavanca, ó Bora lá pulverizar aqui agora, ó Pronto Não vai dar nenhuma lagartinha mais aqui, ó Mas se tiver morre Mas se tiver morre Aqui ainda não tem, não vou fazer uma pulverização muito forte, só pra evitar Então, ó Não fizer, terminou até agora, ó Deixa o like pra gente aí Se inscreve no canal, tá bom? Acompanha a gente também Nas outras plataformas, beleza? Porque está aí nas outras plataformas Nas outras redes sociais, né? O mesmo nome Está aí no YouTube, tá bom? Comenta aí também se você gosta desse Tipo de verdura aqui, galera Machista Olha, ó Bastante, ó Fresquinho, colhido na hora aqui, ó Em casa mesmo E é isso aí, valeu!